A CIDADE NO BRASIL Queira ouvir essa canção, bebê Sem você não tem mais noites de luar Pra cantar uma linda canção ao nosso Brasil É um sambista apaixonado Quem lhe pede natureza as noites de luar Que vive bem perto de você, mas sem lhe ver Eu vejo as águas correndo Que sinto meu coração cantar E o meu pinho gemendo vem minha saudade em barra Natureza bela do meu Brasil Queira ouvir esta canção, bebê Sem você não tem mais noites de luar Pra cantar uma linda canção ao nosso Brasil É um sambista apaixonado Quem lhe pede natureza as noites de luar Que vive bem perto de você, mas sem lhe ver Eu vejo as águas correndo Que sinto meu coração cantar E o meu pinho gemendo vem minha saudade em barra Natureza bela do meu Brasil Queira ouvir esta canção, bebê Sem você não tem mais noites de luar Pra cantar uma linda canção ao nosso Brasil É um sambista apaixonado É um sambista apaixonado Quem lhe pede natureza as noites de luar Que vive bem perto de você, mas sem lhe ver Eu vejo as águas correndo Que sinto meu coração cantar E o meu pinho gemendo vem minha saudade mata